Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward, no segundo episódio aí da nossa série da Calvocracia, né, a Calvocracia foi instaurada pelo Pedro e segundo ele todos serão carecas, tá funcionando por enquanto, né, tá funcionando, os deuses arcotécnicos aí, eles não dão bobeira não, bom, vamos lá, preciso ajustar algumas coisas aqui, referente ao episódio passado, que o Samuka, ele é uma coruja da noite, né, então ali das 11 às 18, se ele ficar acordado, ele toma debuff, eu esqueci de mudar no episódio passado, eu vi que ele era coruja da noite e esqueci de mudar, então ele a gente tem que mudar o cronograma dele, então o Samuka, ele dorme aqui, ó, das 11, na verdade das 10, né, posso colocar das 10 até, não, vai das 11 mesmo, das 11 até as 18 ele dorme, ó, esse aqui é o horário de dormir dele, e a gente põe 3 de recriação aqui pra ele, e ele medita 2 aqui, e o resto ele trabalha felizão, desta forma, assim, aí ele vai tá na recriação, né, então ele vai tá perto da cama e tá tudo certo, né, faltou esse pequeno ajuste aí pro coruja da noite. Bom, vamos lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir atrás de comida, essa galera come pra valer, eu só tenho isso aqui só de comida, são 23 horas, eu vou deixar eles acordar, vamos acelerar aqui, deixar eles acordar no próximo dia, o Samuka já tá limpando ali, mas eu queria muito que o Samuka pegasse mais madeiras pra terminar aquela mesa. Prioriza, prioriza, prioriza e prioriza. Essas quatro aqui acho que é o suficiente pra terminar a mesa, né? Acho que sim, ó, galera, tá todo dormindo. Quatro da manhã o Samuka passou... Ah, esse horário é o horário que ele fica acordado, então tá tudo certo. Certo? Vamos mudar aqui o Gabriel de lugar aqui, ó, trazer ele pra cá, aí eu posso selecionar os que atacam a distância mais facilmente, né? Hum, deixa eu ver que eu posso aprontar aqui. Eu deixei os mendigos embora, tá? Eu não paguei nada pra eles não. Ó, deu fome na galera, vamos pegar aqui esses três, certo? Alistar eles, vamos fazer o seguinte aqui, ó, já vamos começar já fazendo um estrago aqui nessa raposa. Só que eu não vou simplesmente atacar ela porque eu não sou besta, né? A gente tem o traço genético ali de Animal Warcow. Então o que eu posso fazer com isso? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Toma, ó lá. Agora ela fica sob minha... Sob meu domínio, daí eu posso simplesmente atacar. Ó lá, ó. Não tem... Não vai revidar. Não vai revidar. Posso simplesmente matar os predadores tranquilamente dessa forma, ó. E aí o corpo já fica ali, o robôzinho vai e resolve. E aí eu já vou ter comida já. Já acelerou um pouquinho aí. Pronto, morreu. Vambora. Vem pra cá, carne de pantera apodreceu. Olha lá, o Lucas indo pegar já pra esquartejar. Vem pra cá que nós vamos aplicar a mesma técnica aqui nos elefantes. Só que eu quero só os dois elefantes. Tem uma cobra aqui também. Vamos lá. Então, Animal Warcow... Opa, desculpa. Animal Warcow nesse elefante aqui. Nice. E tiro. Eu acho que os outros não vão revidar, tá? Eu acho que só revidar, só funciona no mesmo. Termina aí. Aniquila. Deitado é mais difícil acertar. Vamos... Opa! Vamos lá. Chegou a hora de trocar aqui o nome, né? O nome da facção e o nome da nossa base, né? O nome da facção, é claro, vai ser Calvocratas, né? Calvocratas Unidos. E o nome da base... Deixa eu pensar aqui. O nome da base, eu acho que eu já sei. Acho que eu tenho uma boa aqui, ó. Caiu. Certo? Calvocratas Unidos na base caiu. Né? Bora. Pera aí que eu tenho que bater no corpo a corpo aqui, porque deitado é mais difícil acertar. Tem que finalizar a fatura assim, ó. Aí, vai. Capricha. Eita, o elefante sofre, sofre. Rapaz, esse é duro na queda, viu? O elefante é bravo. Cadê os outros? Vem cá, que não acabou, não. Quero pelo menos dois. Vem pra cá. Mal na roda, né? Esse Animal War Call. Olha lá, ó. Toma. E venha pro pai. Aí, deixa eu liberar aqui pro bicho vir pegar. Boa. Mesmo esquema, ó. Caiu no chão. Finaliza a fatura. 31, 30. Morreu. Beleza. Libera o povo. Mas eu podia até levar, né? O Gabriel não consegue levar já, não. Prioriza o transporte. E a Jana prioriza o transporte desse. Não, já tá sendo levado já. Aí, o Gabriel já tá levando. Ih, largou a comida ali. Filha da mãe. Eu cancelei a ação dele de comer, né? Bom, vamos lá. Beleza. Aqui eu vou ter comida. Eu já mudei o Samuca ali de lugar, né? Já tá sendo pesquisado os móveis complexos. E no episódio passado eu pesquisei quem? Pesquisei malária. Ah, droga. Peraí, deixa eu só... Essa minha guia médica aqui. Tem três com malária. O Gabriel, o Pedro e o Samuca. Tá, vamos mudar aqui os trabalhos. Deixa eu ver aqui que eu posso aprontar aqui. O Samuca já tá com a medicina em primeiro lugar. E os outros são meio ruins de medicina. Mas ele tem seis, então tá tranquilo. Seis não é de boa. Só que eu vou ter que mudar aqui o esquema. Porque tem três doentes. Tem uma cama sem dona aqui. Remove. Certo? E pra eles aguardarem o tratamento aí e ser tratado. Eu vou ficar de olho nessa malária deles. Mas na verdade tem dois com malária, né? O outro não pegou? Peraí, peraí. Saúde. Malária. Ah, o outro não é malária. O que é o outro? Este aqui é... Ah, desnutrição. Beleza. Dois pegaram malária. Que é o Gabriel e o Samuca. Ah, o Gabriel já tá esperando o tratamento. E o Samuca tá dormindo. Tá na hora dele de dormir. Não. Prioriza o tratamento. E depois prioriza o seu tratamento. Ué? O Gabriel levantou enquanto tá sendo tratado? Funcionou. E agora prioriza o seu. Ah, já tratou o seu. Tá, beleza. Péssimo horário. Perder uma malária, né? Tá, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Na manhinha. Então aqui vai cair só carne. E aqui vai cair somente alimentos. Eu acho que eu vou aumentar pra 20 isso aqui, viu? Eu vou aumentar pra 20 rango pronto. Assim. E eu já deixo uma refeição boa na sequência. Na prioridade mais alta. Uma refeição boa. Deixa 10 refeição boa. Refeição luxuosa. A gente pode até deixar também. É meio caro, né? Meio caro. Bom, o Samuca já saiu ali da área de risco, né? Da malária. Já ficou amarelinho ali pra ele. Mas o Gabriel ainda não. Vamos ver como é que tá a situação aqui dele. Olha, ele precisa ser tratado de novo. Acho que não valeu o tratamento dele. Isso sim. Aí, cuida dele. Cuida dele. Eita, preciso disponibilizar aqui uma plantaçãozinha de medicina, né? Esqueci completamente no episódio passado. Disponibilizar aqui. Fazer aqui, ó. Um 10 por 10. Plantar raiz de cura. Pronto. Aí, beleza. Agora sim. Acelerar aqui. Aí, beleza. Agora sim, os dois ficaram amarelinhos ali. É sinal que eles estão conseguindo ultrapassar, né? A imunidade tá ultrapassando a doença. É isso que significa ali, ó. Se ficar vermelho é porque tá abaixo, tá? A imunidade tá abaixo. Ih, tá um pedrão. Rapaz. Calma, filho. Calma que tem gente olhando. Vamos lá. Eu liberei no episódio passado. Eu tava falando e parei, né? Aqui, ó. Produção. Vamos começar a fazer nossos próprios blocos. Então, vou colocar uma área aqui de produção. Certo? E assim que eles acordarem, já vai rolar já uma produçãozinha. Eles ainda estão comendo o restinho da comida. Tem 10 medicinas, beleza. Mas acho que tem medicina pelo mapa também. Aí, essa muca. Larga o braço. Larga o braço que a gente precisa desse arroz aí. Eu quero aproveitar esse tempo aqui, enquanto eles estão dormindo, pra começar a delinear a base. Agora eu não vou usar o mod de círculo, não. Eu já vou usar direto a blueprint. Então, eu vou criar aqui, ó. Uma blueprint. Dessa área aqui. Pode ser quartel, não tem problema. E eu vou colocar ela... Um, dois, três distâncias. Acho que três tá bom. Quero começar a delinear uma base aqui, mais ou menos com a ideia que eu tô tendo. Deixa eu só cancelar essas áreas aqui dentro. Pra eles não construírem isso aqui, ó. Cancela. Cancela. E cancela esses pontos de dormir também. Desconstruir. Desconstruir. Hum, não. Pera aí. Não, eu já vou começar a fazer isso aqui de... Pera aí, deixa eu só marcar o centro. Pra depois eu não me perder. É... Eu sei que o meinho aqui tá aberto, né? Porque aqui a gente tem uma distância de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só vai até aqui o telhado. E aqui é a mesma coisa, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Desculpa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alguma parte aqui do meio... Esse meio aqui, ó. Tá aberto, ó. Deixa eu colocar no telhado aqui. Olha lá, ó. O meinho tá aberto. Tá, mas fica tranquilo. Eu vou cancelar isso aqui, que não era isso que eu queria, não. Cancelar aqui. Porque senão nós vamos fazer de madeira. Cancela. Aí, libera essa galera aí pra continuar o plantio. Continuar fazendo tudo que tem que fazer. Caramba, eu ia marcar o meio e não marquei. Vamos lá. Estrutura. O meio aqui de madeira. É três distân... Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É oito, é isso mesmo. Então, a partir daqui, ó. Um, dois, três. Aí aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. É aqui, ó. E o círculo aqui, ó. Três de distância, né? É isso que eu falei. Ficou retinho. É isso que eu queria. Só quero marcar, só. Então, desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Chegou uns comerciantes aí. Como é que tá a doença? Tem que ficar de olho. Perfeito. 25% de imunidade. 21% de doença. Mesma coisa também. Certinho. Então, aqui vai ser o meu segundo. Então, eu vou simplesmente agora copiar. Hum, eu acho que não conta pro mod de planejamento. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu consigo copiar esses planos aqui. Não consigo, ó. Ele não conta como este plano aqui, ó. Esse aqui é o do mod. Esse planejamento. Tem que fazer manual. Aí, ó. Tá bom. Já tá marcado. É só marcar por cima. Pronto. É, agora sim. Agora eu posso... Eita. Terminou a pesquisa da mobília. Muito bom, hein, Jana? Muito bom. Tela de pesquisa. Vamos para a produção de drogas. Que eu preciso do meu... Né? Laboratório de drogas. Então, já põe na sequência. Depois a gente vai direto pra eletricidade. É... Vamos lá. Agora que eu tenho mobílias complexas. Deixa eu já meter bronca aqui, ó. Fazer umas camas já. Pelo menos uma cama de casal. Vou botar aqui, ó. Mesa do canteiro tá pronta. Vou adicionar uma tarefa aqui. Fazer blocos de arenito. Fazer até ter... Acho que 300, né? 300 tá bom. Aí. E agora eu vou usando blocos de arenito pra fazer isso aqui, ó. Então, com o mod agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir no planejamento e copiar os planos, ó. Dessa forma. E aí eu vou fazendo assim, ó. Um, dois, três distância. E aqui é a mesma coisa, ó. Três distância. Essa é a minha ideia. Que é o início. Mandar aqui o Samuka pra negociar. É. Ele é ruim de negociação, mas é o que a gente tem. Não vai reclamar, não. Hum... Tem algumas coisas que eu posso vender, ó. Os couro aqui, ó. Couro de elefante, ó. Tem bastante couro, mas eu vou... Eu vou precisar de um pouco desse couro aí. Deixa eu ver o que esses caras tem de bom pra mim. Tem um chocolatinho. Combustível químico. Tem neutroamina. Componente eu tenho perto aqui pra pegar. Tem pano, mas já já eu vou resolver esse problema. Hum... Tem um chapéuzinho, né? Pra melhorar aí a situação do calor. Preciso melhorar o calor. Eles reclamam muito de calor. É, eu até poderia comprar aqui. Eu acho que esse chapéu aqui, eu acho que ele dá uma resistência de 6 pro calor, né? Aqui, ó. Isolamento do calor, 6 graus, ó. Ele dá. Mas eu acho que não tem necessidade, não. Temperatura tá ok. A gente tá em abrimaiu. Já já começa a cair essa temperatura. Acho que dá pra aguentar até lá. E restante aqui, não tem muita coisa que me interessa, não. Pode liberar esse cara aqui. Vamos continuar agora com a nossa... O planejamento aqui. Hum... Deixa eu já fazer. A parede, né? De arenito. Redondinho. Pra gente ter um, né? Um negocinho diferente. Pra não ficar tudo sempre quadrado. E como eu falei, a gente não precisa ir muito pelo lado do MinMax, não. Porque não tá no 500%. Tá no difícil, né? Não tá numa dificuldade, né? Que é muito agradável. Mais arenito. Mais arenito. E a porta pode ser de madeira. Portinha de madeira. E aí eu posso simplesmente agora utilizar a Blueprint aqui. Criar uma nova. Opa! Faltou porta. Portinha aqui. Portinha aqui. Vai ter porta aí de todos os lados. Eu não estou muito preocupado por enquanto com uma invasão. Porque a gente ainda não teve a primeira invasão. O Randy tá dormindo. E a primeira invasão geralmente é tranquila. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho mais. E vamos copiar isso aqui. Blueprint. Copia. Ué! Criar nova. Agora sim. Ok? Blueprint 1 não tem problema. E aí ela vai ficar aqui e aqui. Certo? Muito bom. Tá. Aí agora eu tava pensando em fazer a primeira camada. Eu quero fazer uma base no estilo cebola, né? Bom e velho em camadas. Então eu vou pegar o meio. Vamos lá. Estruturas. Aqui o meio é aqui, né? É exatamente aqui. Que é aqui e por aqui. A Jana engravidou. O pedrão. Deu uma pedrada. Pra eu ver como é que a Jana tá no primeiro trimestre, né? Claro. Acabou de engravidar. Aqui, ó. Olha lá. Dá pra gente ver os genes do bebê, tá? Clicando na Jana aqui, ó. Inspecionar. E aí esse aqui vão ser os genes do bebê. Ou seja, ele vai ser exatamente igual. Vai manter aí nossa raça funcionando, né? Entre aspas. Ok. E aí vamos lá. Aqui é o centro. Tava pensando. Vamos ver, ó. Aqui seria... Então é a partir daqui, né? Da tangente aqui. Aqui seria a tangente. Seria mais metade, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acho que é aqui, né? Pra ficar tangenciando ali em volta dos círculos. Vamos ver. Hum, tá bom. Ok, 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 ok. E aí três de espaço. Um, dois, três. Ou dois de espaço. Pera aí. Um, dois, de espaço. Três. Acho que é assim, ó. Legal. Bacana. Show. Eu não preciso de fato marcar por cima aqui. Porque eu não vou copiar. Isso aqui era só pra sinalizar aqui a direção. Mas eu já vou marcar as portas. Que no caso seria aqui no meio aqui. Uma porta aqui. Não posso construir lá ainda. Portas aqui. Esses dois já posso tirar fora. Será que eu consigo terminar isso aqui a tempo? De não tomar um grande ataque? Porque rapidinho aqui vai ser criado os blocos, né? De arenita. Então, podia fazer mais uma mesa. Que a galera gosta aqui de fabricar. Eles são bons na fabricação. Eu pôr aqui não atrapalha a Jana, não. Ela não liga. Eu teria dois fabricando tijolos. Eu posso mudar, tá? A opacidade desses planos aqui no mod de planejamento, ó. Dá pra mudar aqui pra 10%. Aí fica bem clarinho, ó. Nesse caso aqui. Ou então eu posso simplesmente deletar. Agora que eles já estão setados ali pra fazer, né? Não, tá bem clarinho aqui. Ué, por que que aqui não é? Hum... O terreno... Droga. O terreno não deixa eu construir aqui. Acho que nem com ponte dá pra construir aqui em cima. Eu posso construir a parede direta. Eu acho de madeira. Quer ver, ó? Nem tenho madeira. Tá, e qual que é a minha ideia com isso? É fechar aqui, ó. Aqui. Aqui. Pelo lado de fora, né? Aqui. Esse cara aqui, depois eu isolo ele que ele vai virar um gerador, né? Aqui. Esse aqui não era pra estar aqui. E aí, portas. Qual que é a minha ideia aqui no centro? É ter o nosso santuário, né? Pra gente poder venerar aí a calvocracia. Eu não sei se eu vou deixar esse... Esse cara aqui no meio, né? Tem vários exploits aí referente à ideologia, né? De como fazer um festival, que vai dar 100% sempre, tá? Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, não, tá? A gente vai jogar mais vendo as coisas acontecerem realmente de maneira fluida, tá? Não vou ir pra esse min max todo, não. Só isolar aqui. Carne de elefante apodreceu. Então eu tenho 15 refeições. Amanhã eu tenho que buscar mais comida. Malária tá ok. Batos se juntaram. E mais o broto garaleano. Muito bom. Vamos já te remuner e recolher aqui, ó. Vai lá, Lucas. Lucas não, é o Samuka, né? Vai lá cortar e trazer a semente pra cá. Eu poderia colocar a árvore aqui no meio, né? Ficaria bacana. Esses patos vão morrer tudo. Aqui, ó. Vral. Ó, e tudo. Assim que eles chegarem, vai tudo pro espaço. E aqui dentro eu vou montar o santuário. Será que desse jeito aqui não vai ficar legal? Eu deveria puxar mais pra dentro um pouco por causa desse cara aqui, ó. Ele tá me atrapalhando, ó. Deixar assim, ó. E aí aqui dentro ficaria o santuário. Eu posso manter essas portas tudo abertas depois. Assim, ó. Porque depois aqui, ó. Eu vou construir aqui um gerador e ele vai pegar esse espaço aqui certinho. Ó o Samuka já colhendo ali nosso primeiro arroz. Deixa eu ver como tá a riqueza aqui. 13k. A gente já chegou a 14k. Deu uma baixada, tá? Se você quiser realmente ir pro Mi Max e tal, né? Manter ali sua riqueza baixa e tal, não sei o que. Você tem que se controlar muito, tá? Na construção da sua base. Da maneira como você tá desenvolvendo sua base, tá? Tem situações até que é melhor você dar uma quebrada nas coisas. Diminuir a durabilidade bastante, que aí diminui o preço. Por exemplo, isso aqui, ó. Vale 119. Isso aqui tem um valor de mercado de 119. Vou pegar o Samuka aqui, ó. Vamos recrutar ele. E vou mandar ele bater aqui na mesa, ó. Se liga. Ó. 2, 3. Ó. A mesa foi pra 71. Ó o valor dela, pra quanto foi. Foi pra 61 o valor de mercado dela, Porque ela tá um pouco quebrada. Então isso aqui também é uma forma de você Diminuir a riqueza da sua base, tá? Dar umas pauladas nas coisas. Deixa eu botar aqui pra reconstrução automática De estruturas destruídas. E já já alguém vai lá consertar Nossa mesa de açougueiro. Preciso de mais madeira. Mas eu realmente coloquei ali o Samuka pra Plantar, né? Vamos cortar um pouquinho de madeira. Bom, eu também posso colocar o nosso lifter pra cortar, né? Se eu determinar que construa, por exemplo Uma cerquinha em cima de cada um desses aqui, ó Isso aqui é um exploit, né? Isso aqui é um exploit. Não era pra ele poder cortar essas árvores. Então a gente pode se aproveitar disso aí E botar ele pra cortar as coisas que eu determinei que sejam cortadas. Deixa eu só ver quais árvores estão boas pro corte. Dessa forma. Por que que você tá colocando cerca, Marcelo? Porque foi a coisa mais barata que eu consegui pensar aqui. Cada cerquinho ali custa um de madeira E o retorno vai ser bem grande Do robôzinho ali cortando, ó. Depois é só selecionar todas e mandar pro espaço. Deixa eu colocar aqui ao lado, ó. Uma zona aqui Que vai permitir que tragam pra cá sempre E aí o robôzinho acho que já deixa aqui já pra ele, ó Vamos proibir tudo E permitir Pedaços de pedra Pedaço de arenito Pedaço de arenito E eu ponho aqui uma prioridade crítica Mais patos são Se tem mais patos, tem mais Passa o rei Peraí, tem... Ah, tá Deixa eu colocar aqui o Gabriel pra fazer o abate Caça aqui, domesticação É o Gabriel mesmo, ó Tô maluco, não Deixei ele na domesticação 1 ali Isso Aí, boa Só pato morrendo Como é que tá aqui o crescimento da nossa polinha de fumo? Perfeito Já tem nossa cama ali Então a Jana e o Pedro vem pra cá Jana E Pedro Perfeito Os dois dormem ali Essa cama aqui Desconstrói E a gente já bota mais duas camas e vai Reestruturando aqui toda As duas caminhas de madeira Assim que tiver madeira ele faz o trampo Olha os patos indo pro espaço 17 horas, acho que eu vou ir lá buscar o outro elefante Acho que eu vou ir lá buscar o outro elefante Vamos lá Bora, bora Chegamos Vamos lá A Jana ainda tem o grito A Jana não tem mais, mas o Pedro tem Lembrando que tem, né Um tempinho ali, né São 15 dias a recarga Só que você tem dois usos, tá Tem que tomar cuidado com isso aí também Não é o tempo inteiro, não É pra cá E Paulada Boa Coisa boa, hein Isso é bom demais Pronto Deixa ele aí sangrando até morrer Quando ele morreu Quanto tempo? 3 horas, tá A capsula de carga que tem pra gente lá Que isso? Comida de bebê Tá bom, venha Isso aqui estraga? Nem sei qual o tempo disso aqui 14 dias Não refrigerado Caramba, demora, hein 6 dias se manter o ar livre Da hora Eita, rapaz Dormiram Só dá pra ver o Pedro se mexendo Que eu tipo O bom dos dois Teriam um relacionamento, né É que o humor deles Tá sempre no talo O humor deles Tá sempre no esquema Recebeu um pouco de amor 8 vezes 28 7 vezes agora, né 28 Ele tá ganhando Só de Tá corajando O problema é que Se um dos dois morrer Né Aí é um arregaço Aí é melhor Colocar o cara Pra dormir lá No criptosono Porque A paulada no debuff É É forte Deixa eu colocar aqui Um pontinho de fabricação Que eu Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver o que tem disponível Que eu já não lembro mais A gente pode fazer O nosso próprio baseado aqui Beleza Ok Vai Primeiro nascer ali Eu vou deixar ali Pra deixar sempre É Deixa sempre uns 20, né 25, vai De sempre uns 25 disponível É Veste tribal Vel Arco recurvo Poderia fazer também alguns Acho que talvez Não tenha necessidade Ah, dá pra esmagar o mecanoide Aqui, ó Hum Sempre Agora eu fiquei curioso Cadê o meu mecanoide Que eu trouxe Aqui, ó Vamos ver como é que vai ser O resultado disso aí O melhor nisso É o Lucas, né Mostra aí, Lucas Como é que faz Ué Não entendi Tava disponível Agora eu preciso de materiais O que aconteceu? Peraí, deixa eu ver Qual que é os detalhes aqui Do esmagar o mecanoide Esmagar o mecanoide mordo Com uma ferramenta simples De mão Para recuperar materiais usáveis Permitir É que é Amigos, né Se eu fizer isso aqui Quando o meu mecanoide For pro saco Eles vão desmontar Eu não quero que desmonte Ele de uma vez Ah, aqui, ó Pedrão trazendo Ah Então já dá pra fazer Um ponto de fabricação Desde o início, ó Olha lá Deu aço Pouco mais Ih, zumbi do psico Vai estragar o Gabriel Droga Novas amantes Ô, louco Quem foi agora? Eita, o Lucas e a Jana E agora? Como é que eu vou? Não entendi Peraí Como é que vai fazer isso? É que a minha A minha ideologia permite, né Vai ter que revezar? Como é que é? Cabe mais gente nessa cama? Isso é tão Três caras Vai ter que ficar revezando Pô, que sacanagem O Lucas furou Quer furar os olhos do Pedro Falei que ia zoar o Gabriel Tinha certeza Certeza Menos 12 Começar a melhorar Aqui, ó Já tá quase terminando Aqui a sala nova E a gente transforma ela Em um quarto Prioriza aqui, Gabriel Pra terminar Aí, pô Agora tá saindo bastante bloco Pô, boa Conclusão com folha de fumo Do Gabriel Ainda bem que já tá nascendo mais, hein 43% Caramba, pensei que tava mais Deixa eu tirar essas portas aqui Ah, já foi Eles já arrancaram fora Já ali Ó, o Lucas já tá Dormindo mais Tranquilão aqui Ó Vamos ver se ele vai ter algum Algum buff aqui Opinião da amante de Aninha Interior espaçoso Nova esperança Tá É, o Pedro tá de boa ali Recebeu bastante amor já, né Pedro? Tá bom Deixa o Lucas ganhar um pouco aí também E a Jana vai ganhar dos dois Opinião sobre o Pedro 10 Mas ainda não tem nada Do Lucas aqui Talvez não entre Talvez não combe Combo Eita pomba, bicho Olha Recebeu um pouco de amor É, comba sim 24 aqui e 8 aqui 3 dias desse E 18 horas 1.9 dias total desse Rapaz Não brinca com isso não Bom, nós estamos com a missão aqui em aberto Que eu acho que é a do Império, né É E aí Eu vou decidir ainda se a gente vai trair o Império ou não Vamos aceitar aqui a missão É Farrara Quer que você mantenha seguro em Caillou por algumas horas Até que seu transporte possa pegá-lo Eu não sei Ela é considerar 8 de favor real Para quem aceitar essa missão É um favor suficiente para receber o título real de Lavrador E todos os benefícios que acompanha Incluindo o primeiro nível de poderes psíquicos Tá bom Vamos aceitar Com O Samuka já tá como o nosso O Pedro vai ser o líder É que eu só não montei ainda a parte da ideologia, tá Eu quero fazer já a sala do altar já no esquema Para a gente já começar Fritando já Mas eu já poderia ter dado o título já de 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 Pro Pro Pra Jana e pro Pedro Eu acho que eu vou dar os títulos Então Vamos aceitar com o Pedro Que ele é o líder Certo O Gerrara se juntou Só aguardar o transporte dela Bom A parede externa Aqui eu vou poder fazer de arenito Tá Interna aqui nessa parte aqui Não vai rolar Olha que beleza Um porquinho da Índia Caçador de humanos Tá vindo atrás do Do Ferrara aí Tem 12 de medicina Intelectual 8 Artístico Vários itens Não posso remover, né Menos 27 a 40 A temperatura aqui aguenta 35 quilos Tá carregando 3.15 Vamos lá matar esse porquinho da Índia O que ele tem de arma Nada Mas ele tem vários poderes psíquicos ali Tem o pulso cegante O pulso desequilibrador E temos o foco E a ponta de agulha solar Esse aqui é aquele que faz a bolinha de iluminação O porquinho da Índia tá chegando Aí beleza O zumbi do psíquico acabou Deixa eu ver se é esse aqui Ah, é esse mesmo Olha lá Trazer a galera aqui pra ajudar Eu já vou meter um poder psíquico aqui De equilibrador Toma Vai Eita, não funcionou Funcionou sim Vumitando Mas meus caras também estão cegão, né Olha Ninguém acerta o bicho Tá tontinho O transporte chegou Meu Deus do céu Que galera ruim, bicho Mais um, mais um Cegante agora Toma Os caras não acertam Morreu Libera Libera O Ferrari chegou pra ajudar um pouco aí, tá A gente pode deixar ele na base ajudando Fazer algumas construções Fazer algumas coisas E quando der o limite do tempo É só mandar embora Certinho Estudio por lá O sugrave do Ferrari O transporte dele aqui Vou mandar embora já esse vagabundo Porque senão ele vai me Autocarregar Some daqui, vai Prontinho A cerimônia do Pedro tá chegando O Pedro recebeu o título de proprietário livre Do grande domínio Isso aqui, tá Essa missão aqui É a missão da primeira DLC Da Royalty Tá Não é da ideologia Terminou a produção de drogas Vamos para a tela de pesquisa Que agora Eu tava pensando em Convestir o vestuário complexo, hein É Vou pro vestuário complexo Depois Vou pra eletricidade Não dá pra ficar Não dá pra acessar tão rápido assim não Essa parte Preciso ter mais calma Olha lá Chegou a minha missão aqui Cerimônia de lavrador do Pedrão Aceitar Novo nível Vínculo E o título de lavrador Aceitar Tá chegando aí, ó A nave Olha, pousou no meio certinho da minha base Vamos lá, vamos lá Cadê o... Olha Vai Vai Brinca com os caras Olha as arminhas deles Nhuñeiro O nome do grande mestre Vai, Pedro Vai pra cerimônia de outorga Acho que nem precisava, né Porque como eles estão rezando na árvore Começaram a cerimônia de outorga Qualidade 30% Apresentar resultados Impressão do cômodo Deixa eu dar uma limpada Que a avenida chegou Peraí A Jana não faz limpeza É o Gabriel Prioriza Prioriza O Lucas também faz Faz a limpeza aí da sala Que a galera não gostou muito não Entrou O cheiro tá meio estranho Se eles limpar aqui rapidão Peraí, gente Desculpa aí Desculpa Não repara bagunça Calma aí Tamo limpando Nossa, como é que tá a beleza da sala? Tá feio, hein? Aqui, ó Limpa aqui Vamos ver Ok Limpa aqui Tem mais algum lugar? Limpa aqui Aqui também Acho que é isso, né Vai lá, Pedro Vai pra sua outorga Aí, 54% Melhor que nada Vai Pelo amor de Deus, Pedro Você já não vai me fazer passar essa vergonha, né O ideal é ter uma sala específica pra isso, tá Ter separadinho e tal Mas A gente joga com o que tem na mão, né Só esperar o unheiro ali Vai Vamos ver se vai Vai falhar Vai falhar Cerimônia inexpressiva Mas ele conquistou o título Tá bom Beleza, galera É isso Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Tá começando a tomar forma, hein? Começando a tomar forma A gente se vê lá Valeu Falou A gente se vê lá Tchau 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 Tchau